Você está acompanhando a Educação Estadania aqui na Record News. Então, durante uma fiscalização em um canteiro de obras no lote 29 próximo a Araranguá, no sul do estado, em 2011, foram verificadas irregularidades que caracterizavam o trabalho escravo. Agora a Justiça do Trabalho determinou que o consórcio das empresas envolvidas pague uma indenização de 6 mil reais para esses trabalhadores. Por isso, nós convidamos para vir aqui no Educação Estadania o procurador do trabalho, o doutor Luciano Leivas, que ajuizou a ação. Bem, procurador, eu gostaria que o senhor novamente nos dissesse o que caracteriza, em pleno século XXI, o trabalho escravo. Efetivamente, a base de caracterização é o artigo 149 do Código Penal. E lá nós analisamos, primeiro, a ocorrência de trabalho forçado, a ocorrência de trabalho em condições degradantes, a ocorrência de jornadas exaustivas ou medidas tendentes à restrição da liberdade de locomoção dos trabalhadores. Qualquer desses elementos isoladamente aferidos, ele pode caracterizar a ocorrência do trabalho análogo à escravidão. No caso específico desses fatos que ocorreram na duplicação da BR-101, nós verificamos a situação de condições degradantes de trabalho desses trabalhadores. O que é uma situação degradante de um trabalhador? Perfeito. Aí seriam especificamente as condições de alojamento e de áreas de vivência desses trabalhadores. Eram cerca de 31 trabalhadores que foram colocados em um imóvel precário, com dois dormitórios, onde esse pessoal se amontoava. Não tinha privacidade, não tinha local onde tomar as refeições. A sujidade das instalações sanitárias era absoluta. E que havia uma especificidade, que era um grupo de trabalhadores que foi aliciado em uma região de um clima quente, foi trazido para o sul do Brasil e não tinha sequer um chuveiro quente para poder tomar um banho depois de uma jornada exaustiva, que também se fez presente nesses fatos. E daí como é que a situação andou? Quer dizer, como é que a ação andou e qual é hoje a situação desses trabalhadores? Bom, essa ação, ela não ocorreu nos moldes do grupo específico de resgate que é organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foi uma denúncia que surgiu no Ministério do Trabalho e Emprego lá em Criciúma e que foi atendida circunstancialmente, sendo que naquele momento houve a evidência daquela situação análoga. Então não houve tempo de um resgate formal no padrão da Secretaria de Inspeção do Trabalho de Brasília. O que seria isso, um resgate formal no padrão? Um resgate formal é uma equipe constituída especificamente já esperando a ocorrência de uma situação de trabalho escravo e os trabalhadores têm os seus vínculos de emprego imediatamente rescindidos, são inscritos no programa de seguro-desemprego e imediatamente recebem suas parcelas recisórias. Então esses trabalhadores da BR-101 também foram rescindidos das suas funções? Tendo em vista a atipicidade da situação de resgate, por assim dizer, alguns desses trabalhadores retornaram para a sua origem no Nordeste, independente de qualquer satisfação dos seus direitos, outros ficaram à margem da BR-101 aguardando a rescisão dos pagamentos e receberam a rescisão, e outros permaneceram até, foram engajados na obra. Então nós temos três situações diferentes de solução para esses trabalhadores. Doutor Leibas, poderíamos afirmar que na área da construção civil o trabalho escravo é mais comum? Se nós pensarmos em trabalho escravo no ambiente urbano, nós podemos apontar o setor da construção civil no âmbito do Estado de Santa Catarina como um dos setores que nos preocupa. Porque quando o senhor me descreveu de que, por exemplo, o alojamento dos trabalhadores, aquele tipo de construção improvisada, onde se amontou mais de 10 pessoas, naquelas situações precárias. Isso aí, doutor, é comum a gente ver na maioria de muitas construções. É verdade. E aí tem um agravante ou uma especificidade, que é a falta de mão de obra qualificada do setor. Essa é uma queixa comum do setor, o que implica no aliciamento de trabalhadores de outras regiões do país, como foi o caso dessa situação da BR-101. Esses trabalhadores, eles aceitam essas condições, acreditamos, que justamente porque eles não têm mais nenhuma opção. Exatamente. E esse aí seria uma contraface do problema. Se nós temos a situação de fiscalização e resgate, uma medida de coibir essa prática seria justamente nas cidades de origem, a implementação de políticas públicas, de renda, de emprego, de fixação desse trabalhador, para que se evite, tendo em vista essa necessidade de renda, que eles aceitem o aliciamento e a submissão a essas condições péssimas, precárias de trabalho. Bem, que outros setores da economia catarinense, o senhor antes citou assim vagamente o setor rural. De que forma, no setor rural, se caracteriza o trabalho escravo? Basicamente, especificando as atividades que ocorrem, trabalho análogo à escravidão, seria florestamento e reflorestamento, o setor de cultivo da erva mate. Nesse mesmo padrão da BR-101, como é que caracteriza o trabalho escravo nessas atividades? É semelhante. A condição degradante, aí tem também o endividamento do trabalhador, que se chama servidão por dívida. Por mais que esse empregado trabalhe, ele está sempre devendo, porque é cobrado o equipamento de proteção, a botina, as ferramentas são cobradas, o alojamento, a alimentação é cobrada. E como essas pessoas humildes têm um sentimento de honra, de responsabilidade pelas suas dívidas, acham que devem permanecer trabalhando até saldar uma dívida que nunca se salda. Então, essa é uma característica mais comum no setor rural. No setor urbano, isso até ocorre. Nessa especificidade da BR-101, foi justamente essa ausência da remuneração, do pagamento do salário dos trabalhadores, que levou a um grupo pequeno desses 31 trabalhadores a se dirigir até a cidade de Criciúma e fazer a denúncia, o que deflagrou a ação fiscal e todas as consequências jurídicas do caso. Olha, doutor, eu acho sinceramente importante se falar disso, porque é uma vergonha, né? Com a sociedade tão involuída, sobre tantos aspectos, haver esse tipo de exploração do ser humano e do trabalhador, né? E eu acrescento a essa posição, Maria Odete, a seguinte questão. Então, quando a gente pensa em uma obra do vulto da duplicação da BR-101, nós pensamos que uma autarquia do porte do DENIT é responsável por eleger a empresa que tenha idoneidade econômica e técnica para executar essa obra, tá? Inclusive, nessa ação, nós tivemos a oportunidade de responsabilizar o DENIT por omissão na fiscalização dos direitos dos trabalhadores, tá? Que, na verdade, essas contratações são terceirizadas, né? Exatamente. O que ocorre é que no momento da licitação, quando ocorre o edital de convocação, a empresa tem que demonstrar uma capacidade econômica muito grande, capacidade técnica muito grande. Depois que ela ganha a licitação, ela começa a subcontratar terceiras e quartas empresas e, ao final, lá na ponta, a empresa menos idônea economicamente acaba gerando esses problemas semelhantes a esse caso que nós tratamos lá no sul do estado. Ok, doutor Luciano Leivas, muito obrigada. Procurador do Trabalho, muito obrigada por sua entrevista. Eu creio que ela foi muito esclarecedora e que ela sirva de alerta, não só para trabalhadores desavisados, mas principalmente para os empregadores, que muitas vezes, de uma forma ou outra, lucram, se aproveitam ou se tornam omissos desse processo, né? Nós agradecemos a oportunidade também de expor o trabalho do Ministério Público nessas questões sociais tão relevantes e deixamos aqui a informação de que o estado, da forma como está, tem condições ainda de promover os direitos sociais, como nesse caso específico em que se conseguiu o ressarcimento desses trabalhadores. Muito bacana, obrigada, boa noite para o senhor. Boa noite.